a beleza de nata com vocês com mais um vídeo estamos aqui galera e hoje vamos ver mais uma comparação gráfica dessa vez gta 5 versão 2013 versus versão 2018 lembrando galera que a versão 2018 e talvez em 2015 sei lá depois que lançou pra pc existe né os mod gráficos mano que eleva o gráfico do gta 5 e faz o jogo se tornar outro jogo mano quando você olha é parece que é outro jogo parece que é um ford horizon se tiver um carro tá ligado alguém dentro de um carro enfim vamos ver aí galera essa comparação e vocês vão comentar aqui nos comentários se realmente existe uma diferença não não existe diferença pra mim tá é já disse aqui tem mod gráficos e você vai comentar não tem diferença de nada pra mim tá a mesma coisa não há diferença nenhuma em gráfico então bora dar o play lembrando que o vídeo original tá na descrição como também achei que mod que resolve problemas financeiros da galera que gosta de jogar o gta online tanto xbox 360 no playstation 3 e na plataforma da nova geração que é o pc galera vai lá você pode parcelar no cartão você pode pagar um boleto e tem pacote de 20 bilhões e de 750 mil e outros acessíveis lá pra vocês beleza então vamos assistir aqui ó quando a gente pode ver aí o cara usou a versão do xbox 360 então já estão sabendo aí dá uma baixada nessa música aqui tem diferença é bom que a versão de pc a gente pode usar carros reais né mano ó e essa comparação cara ele fez uma coisa bem legal que ele usou cutscenes do jogo mano por isso que eu tô trazendo novamente é uma comparação de mod gráficos com versões antigas e até a primeira versão digamos assim do do GTA ta et a coisa mais linda olha aqui mano sei lá tá quadrado aqui o coisa é mas é assim né é quadrado só que não tem uma bordinha aqui a bordinha preta então essa é a versão do steps que é o canal que produziu o vídeo ó olha isso ficou muito legal essa parada da cutscene velho olha só que louco ela ó ficou muito bom isso aí eu gostei isso que eu tô trazendo novamente ó caraca o franklin tá com barba no outro o cara fez isso em aquele deve ser um um plugzinho que tem ó que legal que legal ó ela que ficou com barba velho caraca moleque o franklin ficou com barba ó só aliás no nosso nossa o caraca que coisa mais linda mano olha isso vai levar chumbo e olha isso maluco esses bodes gráficos são muito bom cara se você jogando um jogo assim ó que pena se você usar o redux no online não tem como a não ser que deve deve ter jeito de fazer no 5m o legal em bom pelo menos olha na missão ó e pelo menos quem joga quem tem um pc quiser instalar a parada fica legal para jogar um a campanha e até mesmo a questão de instalar ó que legal eu achei muito bom da hora essa parada da cutscene ó ficou muito legal velho nossa o som tá com o som do redux que é com tiro mais original olha aí a versão 360 versão de pc tem diferença mano o pc é uma parada tão absurda velho que o console o console o console mais potente hoje é o xbox one x esse é o console mais potente já inventado né até o momento o playstation 4 pro não chega a a capacidade do xbox one x só que não você não pode comparar o xbox one x com a versão mais entusiasta do pc não tem nem comparação só pra você ter uma noção o xbox one x ele equivale né uma versão do pc se fosse pra comparar seria de uma de uma mil e sessenta você tem noção uma mil e sessenta agora processador essas coisas eu já vi vídeo falando sobre isso né o cara tipo assim quanto que você vai gastar no xbox one x e quanto você gastaria pra montar um pc parecido né acho que foi até o underline que eu vi é underline 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 sei lá é um canal aí que ele faz bagulho de pc underline acho que é underline não sei é isso aí é underline eu acho e lá ele montou um pc parecido com o pc é parecido com o xbox one x e ele montou com a mil e sessenta uma acho que um processador da amd lá eu não entendo muito bem de amd mas é um i5 e mano o pc se pode montar o pc com com duas placas mano duas mil e oitenta ti e maluca tá ligado é pc não tem como os upgrades que você pode fazer eu já fiz vídeo aqui do meu pc e pra quem não viu tá aí no canal eu tenho uma mil e oitenta ti um i7 dezesseis giga de memória ó o gta é bem apagadinho né mano assim se for olhar né ó cara o nessa nossa puxei aqui desculpa nessa telinha que ele colocou aqui eu fiquei bem em cima do da versão de da versão de pc velho desse quadradinho aqui vamos descer aqui pra baixo não aqui vai ficar ruim nossa tô mexendo na câmera no meio do vídeo olha velho caraca aquela essa imagem mano meu amigo aquela imagem ficou muito louca velho ó caraca ficou muito louca ó mano o que eu mais curti dessa comparação galera foi as cutscene por isso que eu tô trazendo novamente as cutscene ficou muito legal olha isso cara o 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 A direita é de PC Minha câmera tava bem em cima Foi mal Pelo menos aqui Eu tenho um carro do jogo Ele usa um carro Tipo uma versão do jogo Uma versão baseada no jogo Aí na vida real Uma Audi E o 9 Alguma coisa Tem diferença galera O que vocês acham Uma nota De 100% Quanto você acha que tem diferença 80, 90, 50 Ah pra mim tem 50 Pra mim não tem nenhuma Zero diferença Tô falando em gráficos É o mesmo jogo ali É o mesmo prédio Não tem diferença nenhuma É a mesma cidade ali Tinha que Tem diferença nenhuma não Olha lá Olha o pôr do sol Com redux Olha o pôr do sol Do jogo normal Olha aí Barbaridade Dubs Olha na missão Na missão ficou da hora Na missão Don't have Don't have Don't have Não tenho Filhos Olha lá Olha isso Ah ficou muito legal Ficou Curtir Eu curti Caralho Olha essa imagem Tá parecendo aquele Honda Do Need for Speed No Need for Speed não Do Velocity Furozes 1 Se eu não me engano Daquela chapinha Eu acho que é o mesmo carro Coisa mais linda Coisa mais beautiful Quase acabando Olha isso Olha isso Olha isso Olha o cara Dá uma escolachada No finalzinho Pra mostrar a qualidade gráfica Acabo de acordar E vou gravar esses vídeos Aí ele fica Abrindo a boca Do vídeo O carro mais da hora Que eu acho Se eu tivesse dinheiro Eu compraria um carro Desse Mas não tenho dinheiro Comprar o Fusca Nissan 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 GTS Nismo Tem um Quanto custa um carro Desse No Brasil Deve custa uns 300 mil Não 250 mil Sei lá 200 mil Cara, se um Camaro é 150 mil Por aí, tem mais se bobear Olha essa Porsche É uma Porsche? É Imagina um Nissan Camaro é caro pra caraca Aqui, velho Camaro é yellow A Porsche tá bonita Enfim, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica aí no gostei Compartilha Tô puxando a câmera aqui Obrigado por assistir Até a próxima E fui!